Bom, em discussão neste momento, o relatório apresentado do Projeto 2824. Primeiro, deputado Marcos Pereira, a cumprimentar efusivamente o autor do projeto, nosso companheiro Felipe Carreiras, não só pela iniciativa, por ter tido mais de 440 assinaturas pela urgência desse projeto, mas sua luta obstinada nesses últimos dias, quando promoveu o medalhaço, fez tantas iniciativas que pudessem ser louvadas para que esse projeto fosse votado no dia de hoje. Cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar ao relator, deputado Alexandre Frota, que fizeram com que esse projeto viesse à pauta para que a gente reconhecesse também essa parcela importante da sociedade brasileira, que são atletas, não só atletas, mas aqueles que trabalham em torno da atividade esportiva. Tudo isso é fundamental para que a gente possa ter um alento nesse momento de pandemia no nosso país. Cumprimentar ao deputado Felipe Carreiras, dizendo que ele é um campeão. Foi um campeão em todo esse projeto, foi um campeão em toda essa luta e nos representou com muita honradez naquilo que defendeu e fez. Esse projeto é tão importante quanto esse que o deputado Pompeu acabou de dizer. A suspensão do pagamento dos consignados para aposentados. Um momento de aperto em que os aposentados são a rimbo de família, poderiam ter a suspensão do consignado e isso não teria nenhum aporte e nenhum acréscimo orçamentário para o governo. Então, era só uma consideração que iríamos fazer a eles. Poderíamos falar aqui também do projeto que trata dos entregadores, dos aplicativos, dos prestadores civis de aplicativos, motoristas, entregadores. Estes precisam ter, no nosso momento, de nós a prioridade, como estamos tendo, para a questão do esporte, como estamos tendo e queremos ter para os consignados. E dizer, finalmente, senhor presidente, que esporte tem tudo a ver com o meio ambiente. É uma ligação intrínseca entre o esporte e o meio ambiente. E nós já havíamos dito, víamos dizendo, deputado Felipe Carreiras e tantos outros, que nós não íamos nos levar pelo canto do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que tem uma retórica muito boa, mas não enganava ninguém. E dizíamos para os próprios defensores da economia, aqueles que são chamados de ambientalistas, como nós, que ele faria muito mal e que esse momento de desmatamento iria prejudicar a própria economia. E isso está acontecendo. Eu espero que o governo rapidamente retire o ministro Ricardo Salles sobre comprometimento das nossas relações internacionais. Fora Salles, parabéns, Felipe Carreiras. Nós estamos aqui defendendo o esporte, os aposentados, os operadores e os motociclistas de aplicativos e também queremos defender o meio ambiente junto com o esporte. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Júlio.